A grande parte da nossa realidade é criada por conta dos nossos hábitos. Dependendo dos hábitos que você tem, você vai colher resultados diferentes. Se você tem hábitos bons, provavelmente você vai colher bons frutos e você vai ter uma realidade e uma vida melhor. Agora, se você tem hábitos ruins, com certeza você vai colher coisas ruins e a sua realidade vai ser ruim. Seus hábitos bons ou ruins vão influenciar na sua saúde, na sua área profissional, nas suas finanças, na sua saúde mental, nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Então, nesse vídeo, eu vou estar citando alguns hábitos que muita gente acaba não dando tanta atenção, porém, são hábitos que estão estragando a sua vida e você não percebe. Mas antes da gente ir pro vídeo, vai deixando aquele like pra estar me apoiando pra fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito pra receber nos próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí. Tô sempre postando diversos conteúdos, então já sabe, me segue. E vem me acompanhando nesse vídeo, família, vem comigo. Mano, o primeiro hábito que todo mundo faz, todo mundo faz, não tem pra onde fugir. Porém, quanto mais você faz esse hábito, pior sua realidade fica. E quanto menos você fizer, melhor vai ser sua vida, que é o hábito de mentir. Mano, mentir, infelizmente, é uma coisa normal e é uma coisa que, mano, não tem pra onde fugir. Nesse mundo, não tem como se desvencilhar 100% da mentira. E em algum momento você vai mentir, nem que seja um pouquinho, tá ligado? Nem que seja quando alguém pergunta, ah, tá tudo bem? Você fala, tudo bem, e você? Mesmo que às vezes você não esteja bem de fato. Então, tipo assim, já é uma mentira. Porém, você não vai ficar parando a pessoa e falar, ô meu mano, eu tô mal, mano. Tô mal, uma dor de cabeça. Tô com a garganta coçando. Tô com três parcelas do carro atrasada. Mano, bem, bem, não tô não. E você, como é que tá? Você não vai fazer isso, tá ligado? Você mente um pouquinho, só pra poupar o tempo de todo mundo. Evitar a dor de cabeça. E falar problemas que ninguém tá nem aí, né? Então, mentir nesse nível, até que não tem problema. O problema, fio, é quando você começa a mentir por espontânea vontade, tá ligado? Começa a mentir por vontade própria. Então, começa a mentir pros pais. Às vezes fala que tá num lugar, mas tá em outro. Fala que fez uma coisa, mas não fez. Fala que não fez, mas fez, enfim. Começa a mentir pra familiares. Começa a mentir pra amigos. Se tem relacionamento, começa a mentir também. Começa a mentir pra pessoas estranhas. Essa parada não tem fim. E a pessoa que começa a fazer isso, acaba tornando isso normal. Começa a tornar um hábito. Às vezes não tem o porquê tá mentindo, mas mente, tá ligado? Só pelo hábito, só pela mania de mentir. E a primeiro momento, quando a pessoa começa a mentir e tal, ela começa a ver que, tipo assim, ela consegue as coisas mais fáceis mentindo. E é meio que desse jeito que o mundo funciona, tá ligado? Quanto mais você mente, mais fácil você vai conseguir as coisas. Mais rápido, mais fácil e tudo mais. Porém, tudo que você constrói com base na mentira, acaba sendo coisas frágeis que acabam não durando muito tempo. Isso pode ser uma carreira baseada na mentira. Pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade. Pode ser uma confiança de alguém. Se você basear na mentira, é como você construir uma casa de areia. Não vai se sustentar. Não vai ser uma coisa sólida de verdade. E é uma coisa tentadora, porque a pessoa que começa a mentir, começa a ter resultados bons. Você acaba fugindo de punições, fugindo de conflitos, fugindo de uma parte de coisa. Acaba conseguindo o que você quer. Porém, tudo isso aí é falso, fio. Uma hora isso aí vai desmoronar. Uma hora vão descobrir suas mentiras. E quando descobrirem, mano, provavelmente a confiança não vai ser a mesma. E talvez nunca mais exista, tá ligado? Uma outra questão também da mentira, é que você acaba se tornando escravo da mentira que você criou. Então, se você fala que foi num lugar, mas você não foi. Ou acaba falando que não tava, mas tava. E acaba tendo que criar uma história muito grande pra sustentar essa mentira. Onde você fica refém da própria mentira que você criou. Então, você fingir que não fez algo que fez, falar que fez algo que não fez, enfim. Qualquer tipo de mentira que envolva outras pessoas, que envolve coisas mais sérias, mano, você vai acabar se tornando refém disso. Isso vai tomar muito tempo na sua mente. E vai acabar que você nem vai conseguir ter um desempenho bom na vida. Porque você vai estar perdendo tempo usando sua criatividade pra sustentar mentira. Então, mano, minta o mínimo possível. Ah, tá tudo bem? Tá tudo bem, beleza. Aí mentir tudo bem. Porém, ficar inventando história, inventando mentira, inventando lorotas, não vale a pena, fio. Não vale. Um outro hábito que destrói a vida de muita gente é o hábito de reclamar. Mano, tem gente que reclama de tudo. Tudo. Acordou e tá sol. Ai, que calor. Ai. Acordou e tá chovendo. Ai, vou ter que trabalhar na chuva. Acordou e tá frio. Ah, mó frio. Vai tomar café, reclama da comida. Vai trabalhar, reclama do trânsito, reclama do ônibus, reclama de tudo. Tá trabalhando, reclama do trabalho. Volta pra casa, reclama dos familiares. Reclama das pessoas do emprego. Reclama do sol e da lua. E isso, mano, além de ser chato... Quem convive com esse tipo de pessoa não dá, é terrível. Além de ser chato pros outros, Isso aí faz você enxergar a vida de uma outra forma. Faz você enxergar a vida de uma forma muito negativa. Você começa a ver defeito em tudo. Começa a ver só a parte negativa das coisas. Sendo que, às vezes, as coisas só são o que são. Não é nem bom, nem ruim. Só é. E você até poderia ver alguma coisa de positivo. Mas você tão habituado a só reclamar das coisas, você acaba vendo só a parte negativa disso. E isso vai se tornando uma bola de neve na sua cabeça. Que pra você desenvolver vários problemas aí psicológicos, é fácil. Além de você ficar insuportável pros outros. Então, mano, para de reclamar. Obviamente, a realidade de todo mundo é dura. 90% dos brasileiros têm a realidade dura. Mas você ficar reclamando, não ajuda em nada. O que você pode fazer é tentar mudar a sua realidade. Agora, ficar só reclamando, não ajuda em nada. Só te prejudica. E prejudica as pessoas em volta de você. Então, fica quieto. Um hábito que também destrói a vida de muita gente. E as pessoas nem dão muita atenção. É a soberba. Como já dizia o poeta, a soberba precede a queda. E, mano, é muito comum as pessoas serem soberbas. Principalmente no Brasil. Onde, se você ganha um salário de 2.500 reais, muita gente já começa a se sentir superior aos outros que ganham salário mínimo. Tá ligado? Então, já é meio que uma cultura. Não sei se mundial, mas pelo menos aqui pelo Brasil, mano. De você querer mostrar que você tá melhor que os outros. Até porque tudo é difícil aqui. Tudo é sofrido pra ser conquistado. Além do fato de que também muita gente desmerece os outros, né? Quando você é um zero à esquerda, ninguém dá valor a você. Aí, quando você consegue alguma coisinha, as pessoas já começam a te olhar de um jeito diferente. O que muita gente começa a fazer é quando começa a ter um pouquinho de ascensão na vida. Começa a ganhar um pouquinho mais. Começa a ter um estilo de vida um pouco diferente. Nem evoluiu de fato. Só deu uma subidinha na vida. Já começa a desmerecer os outros. Já começa a achar que é melhor que os outros. Já começa a querer esfregar na cara das pessoas que desmereceram ela no passado. Só que, mano, essa frase é real. A soberba precede a queda. Quanto mais você quer se achar, menos você vai ser de verdade. Quanto mais você querer se aparecer, mano, você não tá sendo melhor que ninguém, tá ligado? E a chance de você voltar pra realidade que você tinha, ou até pior, é bem grande. Então, quanto mais humilde você for, mais suave você for, tá subindo na vida, fica quietinho, quietinho. Mantém o mesmo estilo de vida, fica suave. Pra quando, de fato, você atingir uma realidade diferente, uma realidade distante da que você veio, você não vai nem precisar querer esfregar na cara dos outros. Simplesmente, você vai querer viver sua vida, e as pessoas vão ver e vão falar, é, esse aí se deu bem, hein? Um outro hábito que destrói a vida de muita gente, mano, mas destrói silenciosamente, é o vício do celular. Mano, grande parte das pessoas são viciadas em celular. Pessoas que nem trabalham com celular, e pessoas que trabalham com celular. E eu mesmo trabalho com celular. Então, não tem pra onde fugir, mano. Toda hora tem que ficar pegando no celular. E você quer ver se você é viciado, fio? Tenta ficar uma hora sem celular, duas horas, três horas. Você não consegue. Você acaba ficando, tipo, em abstinência. Mas quando você trabalha com celular, dá pra relevar isso. Mas se as redes sociais do celular não te dão um real de lucro, mano, só vai atrasar a sua vida, só vai te desviar dos objetivos que você tem, só vai zoar o seu cérebro, que já tem diversos estudos aí, cientificamente provados. Se você ficar muito em rede social, acaba zoando os seus químicos cerebrais, onde você acaba ficando habituado a muito prazer, tá ligado? Muito prazer rápido, instantâneo. E acaba que, mano, é silencioso, mas vai destruindo a sua vida aos poucos. E esse é o pior tipo de destruição. Quando é de uma vez, acabou. Mas quando vai aos poucos, tirando os seus sonhos, tirando o seu âmbito de viver, sua vontade, te atrasando, te desviando dos objetivos que você tem, é terrível, fio. Se atente. Vê se o celular não tá te atrapalhando na sua vida. Se tiver, tente diminuir o uso. Um outro hábito que também acaba com qualquer um, mano, é procrastinar. Procrastinar nada mais é do que você deixar as coisas pra depois. E como eu já falei algumas vezes, o depois não existe. O depois é nunca. O depois é um grande vazio que não existe, fio. Então tudo que você deixa pra depois, a chance de você não fazer é imensa. A chance de você fazer só daqui 10, 20 anos é grande. Dependendo da coisa, se você deixar muito pra depois, você acaba fazendo só depois de 10 anos, 20 anos, ou acaba nunca fazendo. Tente fazer o máximo de coisas que você tem em mente o mais rápido possível. Pensou? Pelo menos coloca no papel e tente dar um passo na direção do seu objetivo. Se você não fizer isso, não dá pelo menos um passo, a chance de você nunca dar esse passo é imensa. Isso aí é a lei de Newton, fio. Um corpo parado tende a permanecer parado até que algo faça ele se mover. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então se você tá sempre tentando coisas novas, sempre colocando seus projetos em prática, suas ideias em prática, sempre correndo atrás dos seus sonhos, a chance de você continuar dessa forma é grande. Agora se você ficar parado, meu mano, sempre deixando pra depois, a chance de você nunca fazer é maior ainda. O outro hábito que muita gente tem, e acaba com a vida das pessoas lentamente, e as pessoas nem percebem, é o hábito de se vitimizar. Nós seres humanos somos assim, nós gostamos de atenção. Todo mundo gosta de atenção. E se vitimizar nada mais é do que querer atenção. Só que o problema é que, mano, ninguém liga pras nossas frustrações, pras nossas dores. Ninguém tá nem aí. E você se vitimizar, não vai adiantar em nada na sua vida. Não vai te ajudar. Se acontecer uma coisa ruim com você, vai fazer o quê? O que você pode fazer é tentar reverter a situação. Se não tiver como reverter a situação, você pode tentar buscar a justiça, de alguma forma, dependendo do que aconteceu. E se não tiver como, só aceita, filho. Só aceita. Dependendo do nível das coisas que acontecem, o máximo que a gente pode fazer é aceitar. E tem muita gente que se vitimiza, são só situações que, mano, você não tem como mudar, tá ligado? Tem gente que se vitimiza muito pelo local que nasceu. Dependendo do lugar que você nasce, sua vida vai ser tenebrosa. A chance de você conseguir as coisas vai ser bem mais difícil. Porém, o fato que o mundo tá nem aí pra isso. Você achar que tá difícil, você achar que, mano, o que você pode fazer é tentar mudar essa realidade, ver a sua realidade, as suas fraquezas, os pontos de desvantagem que você tem e tentar mudar tudo isso. Se for possível. Se não, só aceita. Você tem aquele pensamento mais tipo assim, quero resolver o problema, quero ter uma realidade melhor, é muito melhor do que você ficar se lamentando pelo sofrimento, sabe? Então, mano, esses são alguns hábitos aí que destrói a vida de todo mundo. Todo mundo já teve pelo menos um pouco desses hábitos aí. E o ideal é você ter o mínimo possível de qualquer hábito desses aí. Inclusive, comenta aí, qual desses hábitos aí tá mais presente na sua vida? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, me segue nas minhas outras redes sociais por aí e até o próximo vídeo.